Música Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim, Louvem a Deus o Senhor! Os israelitas resolveram lutar, e o povo se apresentou alegremente. Ouçam reis, prestem atenção, governadores, eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando viesse da região de Edom, a terra tremeu e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do Monte Shkai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Israel, as estradas estavam desertas, e os viajantes usavam os desvios. Nas cidades de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Os israelitas escolheram novos deuses, e então houve guerra no país. E dos quarenta mil homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. O meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Louvem a Deus, o Senhor. Falem disso, vocês que montam os jumentos brancos, sentados nas suas celas, e os que viajam a pé. Escutem, a multidão barulhenta em volta dos poços está falando das vitórias do Senhor, das vitórias do povo de Israel. Então o povo do Senhor desceu para as suas cidades. Levante-se, Débora. Levante-se. Levante-se. Cante uma canção. Levante-se. Marche, Barak, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então os que tinham fé foram para onde estavam os seus chefes. E o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, foi encontrar-se com Barak. Eles saíram de Efraim e foram para o vale, atrás da tribo de Benjamim e do seu povo. De Maquir, desceram os comandantes, e de Zebulon, e de Zebulon vieram os oficiais. Os chefes de Issacar foram com Débora. Sim, a tribo de Issacar foi, e Barak também. Eles o seguiram até o vale. Mas a tribo de Rubem estava dividida. Eles discutiram e não foram. Por que resolveram ficar lá com as ovelhas? Será que foi para ouvir os pastores chamarem o rebanho? Sim, a tribo de Rubem estava dividida. Eles discutiram e não foram. A tribo de Gade ficou a leste do rio Jordão e a tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Azer parou perto do mar e ficou na beira das praias. Mas o povo de Zebulon e de Naftali arriscou a sua vida no campo de batalha. Os reis vieram e lutaram em Tanaac, perto do riacho de Mejido. Os reis de Canaã lutaram, mas não tomaram dos inimigos nenhuma prata. Até as estrelas lutaram. Enquanto caminhavam pelo céu. Elas lutaram contra Cícero. Os inimigos foram arrastados por uma enchente do rio Kizom, o velho rio Kizom. Eu marcharei, marcharei com firmeza. Então os cavalos galoparam e galoparam socando a terra com seus cascos. A mão de Son e a cidade liberou-se, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoe, amaldiçoe os seus moradores, pois eles não vieram ajudar o Senhor. Não vieram como soldados para lutar por ele. A mais feliz das mulheres é Jairal, a mulher de Ébia, o Queneu. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem em barracas. Cícera pediu água, porém, ela lhe deu leite. Trouxe nata para ele numa linda taça. Pegou a estaca com uma das mãos e a marreta com a outra. Deu um golpe em Cícera e esmagou a sua cabeça. Furou e quebrou a sua cabeça em pedaços. Ele caiu de joelhos, tombou e ficou estendido a seus pés. A seus pés, ele caiu de joelhos e tombou. Ele caiu morto no chão. A mãe de Cícera olhou pela janela da sua casa, olhou bem pela grade da janela e disse por que o seu carro demora tanto para chegar? Por que os seus cavalos andam tão devagar? As suas acompanhantes mais sábias respondiam e ela repetia para si mesmo eles devem estar dividindo as coisas que tomaram. Uma ou duas moças para cada soldado, roupas luxuosas para Cícera e panos bordados para o pescoço da rainha. Assim, ó Senhor Deus, morram todos os teus inimigos, porém que os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente. E houve paz no país durante 40 anos. Tchau, Legenda Adriana Zanotto